Hummm, de onde eu vou atacar? Eu gosto bastante dessa cidade, sério, eu acho muito legal o layout dela para uma batalha. Queria muito fazer uma batalha defensiva aqui numa campanha com alguma razão, mas que não fosse com a costa dos vampiros, né, como essa aqui. Não dividido. Meu mestre é absoluto Abre isso, motos! Abre isso, motos! Abre isso, motos! Na verdade vim pegar esse capitão do império aqui Agora vamos subir Aqui e aqui Só explodir esse povo aí Vai, Uniforme! Move back! Sorceras, go! I've blocked their souls from their bones! Moving fast! I've blocked their souls from their souls! Arrita-los! I love you! Sorcerer of chaos! I've blocked your eyes! 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 I've blocked my eyes! Vamos pegar as anacondas ali 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos aí na mesma A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa, ai você ressuscitou hein Meg, literalmente, é que a música é um morto muito louco Ai ressuscitou a música Esses pretonianos aqui, do nada Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Rebeleão número 1 Não morreu 100% Rebeleão número 2 Tá, você não é número 2 Rebeleão número 4 Também não morreu inteira Rebeleão número 2 Rebeleão número 3 Agora sim Bom, eu como sou um passaralho do caos muito legal Eu estou indo devolver pessoalmente a espada de Kain Para os meus amiguinhos elfos Que eles devem ter esquecido aqui, né velho Então eu estou indo pessoalmente Devolver a espada Que eu sou legal Rebeleão número 4 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 O Sartorael vai para a capital deles em Lothurn Eu poderia atacar esses caras aqui Que não tem quase nada do exército deles Quanto cidade você tem? 6 aliados dos anões Eu acho que eu mudei de ideia Acho que eu vou para cima desses caras aqui Tem um exército full deles aqui Ah, o Raik deve ter outro Não tem Ele não me alcança Está com algumas unidades interessantes aí Já estou em guerra com os anões aí Que você é aliado, meu amigo Então Para mim não muda nada Infelizmente deu para alcançar a cidade Sério que não alcança nenhuma das duas agora? Resistência física 25% para todo mundo aí Despertar tribo, com certeza Bem-vindo de volta, Grizzlings Sei que eu demorei para chegar aqui Mas Está tudo certo agora Está tudo bem agora Porque eu estou aqui Boku no Hero feelings aí Ah, o Ifri a gente coloca Aqui Bom, teria que chutar esse exército aqui Mais forte do que eu Pode controlar isso aqui Máquina Vamos lá chutar o exército do Doom Green Em marcha Rapidinho Ok, nosso reforço vai aparecer lá atrás deles É bom que fique lá mesmo Esses são o grupo 2 Preciso ir para cá Ir para cá Aqui Hum, como eu bato nessas horas da morte Elas são a gente mataria Acho que um dano de fogo eu deve resolver Vamos começar a lá spawnar 47 canhões É só matar esses sapers logo que a gente resolve essa trita Olha a mina de proximidade Pou, 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 pou Pou, 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 pou Vai para onde meus caras Coisinhas chatas de roda da morte Morreu no ar aí até Não tem animação de morte Pou, 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 pou Pou, pou? Pou, 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 pou quality Pou, 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 pou... Ouça que o Doom Green está comendo a gente na porrada O que é isso? Sai daí, troço, por favor! Tome minhas possibilidades Reforços da superfície Arcanthus chegaram a mais reforços Um obstáculo e um prostdito Arranthus chegaram à base de um espírito Hon niveis os deuses escurradores Chaos, Gareth Deliver a slaughter Meu espírito Deliver a slaughter Corram! Corram meus caros engenheiros de minigun Apenas corram Não deu tempo né Então seja isso! O que os santos que nos mostram! Seja que os santos que nos deram! Seja que os santos que nos deram! Que é o maior problema! Meu Deus! Se bem que vocês três aqui de monstros aguentam brigar com ele. Vai na fé A gente vai dar um buff aqui também Vai dar esse buff aqui também E ai pronto, todo mundo acerto Esse rei matador não cansa de passar vergonha Vai, vai Com todo respeito, Unglín A sua campanha já acabou Procurem um anão Ele está aqui no meio, algum lugar Senhor de Taos Opa, tem uma taverna aqui ainda A gente vai encontrar o destrói Pronto, foi Está em marcha, então não precisamos perseguir ninguém Está todo mundo morto Pronto Escudo de magia Escudo de magia Já contou com diversos donos do passado Vindo para cá Até aqui Tudo deu certo Maravilhosamente ali Muita vida aqui na nossa mantífora Hummm Chefe do escaramor Enquanto ainda era um jovem nos olhos dos seus escaramor Ele matou o chefe da tribo Num... Num show brutal de violência Dando perfurante mais 15 Resistência física 12% para escolhidos do caos Defesa corpo a corpo mais 8% para escolhidos do caos Renda de spoiler pós-batalha mais 10% Que o escaramor Especialmente Apenas o escaramor Apenas o escaramor Apenas o escaramor Eita, esqueci que eu tinha colocado um monte de bandeira para você Eita, esqueci que tinha colocado um monte de bandeira para você Marca de corne Esse daqui Armadura mais 20% Eu vou atrás de você Eu vou atrás de você Averland Pode ter certeza que eu vou Apenas o escaramor Caos Acabavam... Quase estamos saindo dessa montanha que tem 47 turnos para conseguir acabeçar ela Um turno seu exército está full aqui também e a gente pode começar a atacar os anões aqui Por dois lados na província deles, o timing vai ser quase perfeito A saída já está em menos 10 mil Ah, eu lembro desse puzzle do ginásio elétrico aí, eu lembro Basicamente sai clicando em tudo que funciona Minha magia é sua É tudo Pro-ba-lidade, Pro-ba-bilidade Pro-bo-laridade, essas palavras são lindas, gente Pro-lari-ba-da-de, é isso aí Caramba É da onde sai esse full stack aqui, meu Deus Caramba, os caras estão viciados em recrutar taverna, é incrível Já ouvi falar de magia OP, mas a do senhor essa facção é fora de escala Qual é a do... a teira de fogo que ele faz? Do... da espada dele? O casador ta com um exército fraco comparado com o que veio antes aí, hein E aí Tum 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 E aí Esses exércitos do Trog tá top, hein 19 salteladores Cadê os recrutamentos passados, o que é isso? Vamos lá, show de rebeliões de novo O que foi? Beleza, Zarek Ziu pode colocar essa daqui Você finalmente pode fazer alguma coisa Você tem o meu favor Aqui, deixa eu ver as melhorias Forte contra múltiplos combatentes, fúria de Nurgle Então pega um com a melhoria de Tizente e dois com a melhoria de Nurgle Próximo turn de imedicru está tudo aí, ok Passaralho Senão que vai chegar primeiro na nossa província Então desce aqui você Vai abrindo caminho para nós Quase morreu aqui, meu gigante Meu amigo Resolução automática, segura a emoção Caraca Quase mandou meu gigante para a base E aí o passaralho pode vir para cá Está na hora de começar a jogar corrupção aqui É, eu posso ter feito merda Mas daqui a pouco eu saio do seu pé e você recupera seu exército aí, meu querido Peço perdão Resistência profana Esse fiel, servo dos poderes destruidores, conta com uma resiliência além dos parâmetros mortais Taxa de reposição mais de 30% para senhores Recuperação de ferimentos menos um Ok Nem sei mais o que eu estou construindo ali para ele Mas estou só mandando bala Aqui, eu acho que aqui não vai dar para libertar ninguém Só ali embaixo no campamento de Varg Deixa eu ver É Então deixa quieto Aqui então só falta pegar se forja a perdição Correto Colocar esse aqui Grande Marechal, se bem que Hum Ah, vou colocar esse aqui velho Peitoral da perdição Pera Blue Chester girl Peitoral azul da perdição Das Do sangue Da sanguinolência Algo assim velho Armadura que viu mais sangue ser derramado do que Exércitos inteiros combinados O portador dessa armadura É compelido a continuar matando Armadura mais 10 Defesa corpo a corpo mais 20 Resistência magia mais 25% Habilidade passiva e regeneração para o carinha aqui Show de bola Taquinho ainda não mexi A você Aqui a gente já fez tudo que a gente tinha para fazer Vamos voltar aqui para chutar os elfos de novo Que eles estão vindo aí mais uma vez E aqui vamos finalmente tirar essa galera daqui Se você alcançar Tá na hora de espalhar a corrupção Esse é um exemplo de cidadão brasileiro O passaralho é do Brasil, mano Tem dúvidas disso? Você é um deus? Você é um deus? Caraca, dificinho sair dessa região hein Meu amigo Próximo turno finalmente vou conseguir chegar ali na cidade deles E aí eu quero ver eles recrutar pelo global Será que a gente alcança aqui a cidade nesse turno? Felizmente sim Então vamos lá chutar uns bretonianos aqui no deserto E agora a gente está atacando muitos frontes ao mesmo tempo, velho Ah não, elfo, deserto, o bagulho está louco Só falta a gente estar na lustre agora Hummm A gente poderia atacar daqui porque vai ter um monte de cavalo Ali naquele centro da cidade, né velho A gente tacar daqui Aí a gente consegue limpar a muralha e ficar bombardeando ele com os canhões Mas por que se eu entrar ali com os meus monstros eles vão tomar um wipe bonito de todo o cavalo do grau que tem lá dentro, né? Aí ó, tem aqui... Cavalador de hipogrifo real Pegas o real Agora você está doido aqui Vou começar a pegar aquele cavalo do grau ali Aí vocês a gente manda pra... Cá, pra cá Você... Vou pegar esse paladino aqui Quase nem um arqueiro na muralha Tá tudo virado pro lado errado Vamos aproximar pra ativar o mínimo de torre possível Tem... Te... Toma E... Te... Toma Ih, rapaz Aí azedou pra uns lados Vocês vêem aqui azedou Agora... Aí... Galera fica junto aqui vocês, manticorais, por favor que vai dar ruim Vai ficar sambando aí porque eu saio só o general Então um debuff só pra prender Só um soldado Eu vou melhorar, certo? É rápido, é rápido Acai esse mortal Vou! Eu vou! Comer na frente! Eles são seus homens! Eu vou! Farnic! 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 Sabe que Slaughter... Farnic! ia do Renho... Essas caras de armas de Alhos... A gente nem precisa se preocupar muito, foca na cavalaria mesmo. Vamos quebrando um portão aqui, pode ser esse da direita aqui. Cuidado! Como ele está voando? Há um pedaço. Vão falando! Pega, 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 mata, 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 mata! O guerreiro, senhor! Vai bem rápido! O guerreiro do caos! Eu vou! Cuidem-se! Pânico! Morreu, ficou preso. F Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Mas foi no detalhe! Você vai! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Você sai fora, mas não por aí! Sai por lá! Eu vou! Atenta por cento ali! Peraí, caixão derrubando os Pegas tudo aí! Bonito! Cavaleiro do Grau ainda vivo ali ó! Vem! 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 Bom, não é nem o Ant Grande que está aqui, e ainda nem o Escudeiro da Infantaria, então só entre e chuta todo mundo. Vem! Vem! Eita, que tiro! Um debuff e todo mundo aqui deve dar uma ajuda Acho que é como um sopro de dragão De todos os envolvidos que estão desse lado aqui Só passar aqui a muralha Vocês vão correr depois de todos os de magia, meu amigo Joguei tudo o que tinha ali lá Acabou Olho do Deus! Puxado! Puxado! Bastante cavalinho Beleza Quase fomos base Vamos ocupar isso aqui Pode atrapalhar bastante a corrupção na região inteira Aqui nas províncias adjacentes Tá fora isso Falta alguém Não 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 Paço O meu clone de passaralho tá meio ruim da cabeça, ele tava com um exército full, parece que ele criou um outro exército e dividiu o dele em dois, entendi nada. É o touch full stack que tem ali no Norsk, cara. Vai ter pouquíssima gente protegendo aqui, até o molekif tá atacando lá já. Máquina é burra pra caramba, né velho. Essa ai dá pra pegar de volta assim que eles ocuparam, eu tô com as áreas do lado ali velho. É difícil tacar facções que tem caminho subterrâneo quando você não tem, que aí eles começam a fazer esses teleportes pelos morros aí. Opa, e aqui? O que que temos? Nossa, olha o tanto de sapper, cara. Pô, essa é uma unidade que eu acho que não vai dar pra deixar de mod não velho. Porque cada um desses consegue colocar três artilharias. E a máquina tá spawnando eles como se fosse barba longa velho. Melhor deixar só, que esse aqui é do mod do belegar, se não me engano. Não é desse aqui do... Enfim, não sei. Vai ficar complicado né velho. É legal de usar pra você jogador que não vai fazer vinte desses, eu imagino. Tá, um dos reforços deles vão vindo aqui, então a gente pode cair aqui já de prontidão. Enquanto a gente atira nos outros com o canhão. Qual que é a bens x-ent aqui mesmo? É uma explosão. Mas não aparenta ser de... Coisa que eu tenho que ativar não, acho que é automático. Pra vocês virem pra cá. Tôr ai que ferroceira né? X-Girocopter de monte... Apareceu uma taverna aqui no meio das minhas tropas, não sei que eu tenho esse costume. Essa vai ser meio difícil acertar um Girocopter ai né gente. Lá vem bomba. É tipo uma explosão de... Eu não lembro o que é que solta essa explosão, mas enfim... Parece a explosão de algum personagem ali. É tipo uma explosão de pó na importância. Eu não abrivo a pedra de aucune crema. Eu não abrovo o papel. Eu não abrivo o papel. Eu não abrivo. Eu não abrivo. Eu não abrivo. Eu não abrivo. Eu abrivo o papel. Não abrivo a verdadeiros. Escolhido! Isso é o último! Perda! Peraí que isso aqui parece interessante Como funciona isso? O que é isso? Está chovendo uns cadáveres? O que é isso? Não para! Não morreu ainda! O que é isso? O que é isso? Todos! Todos! Estou focando nos caras de torpedo Que esses aí que são os chatonildos Estão focando nos caras? Estão focando nos caras! Estão focando nos caras! Estão focando nos caras de torpedo Estão focando nos caras de torpedo O que é isso? Estão focando nos caras de torpedo Estão focando nos caras de torpedo Boa sorte de verdade Que não está dando, todos os de projetos aí vindo a gente Vocês vão pra cima que a gente já tomou muitos tiros Perdeu alguns escolhidos aqui É a vida que segue Nossa velho, que que eu transformei esses anões Isso vai ajudar a distrair um pouquinho eles lá para a gente chegar com as vantarias Mas que está lotado de projetos Deixa eu chutar Daqui a pouco acaba só munição aí, girocopteros, aproveita Correndo O um ele vai deitar esse gigante na porrada aqui Não tem dúvida Não tem dúvida É que o campeonato não tem dúvida Você pode descarreir um lugar aqui para eu não perder meus gigantes Meus gigantes, por favor Vamos pegar um olhar atrás, vamos pegar, só sai de cima desse cara aqui primeiro né, tem uns barba longa ai, não sei se consegue passar aqui ó Tem um canhão de salva aqui atrás também, tira Obliterate eles! Vai de cima! Quase você conseguiu perchá-los, pôs-nos, longe, pôs-nos! A mina Tudo certo, tudo certo Segue o jogo A bola de munição aqui dos caras Muita cara desse giracopter que está enchendo o saco Era para você não sair daí, gigante, mas acho que é Agora já foi Ah, como é que eu vou matar um giracopter mexendo o saco? O giracopter mexe no saco Vem aqui brigar com o Angrin Vem pra cá você também agora, General É, morreu gente Daqui a pouco eu dou um debuff nele para dar uma ajuda Morreu Morreu Muitos 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 Nem precisa perseguir esses ai que eles já estão sem a artilharia deles É só a gente terminar de matar mesmo Que vai perder Meus canhões dos infernos Larguem suas devidas artilharias Vem pra cá, por favor Ludem para cá, por favor Que vai ser feito Que desilheira Lure um copo Que desilheira Vamos gritar no modo capeta agora Tom, cá Quase morrendo Agora morreu, consertei Que isso? Ah, beleza Beleza, jogou É, eu devo ter perdido mesmo Ah, do nada Caralho, perdemos Que que é isso, velho Beleza, não, beleza, mano Engraçado isso aí, viu Engraçado isso Muito engraçado Olha, melhor piada Que você contou até agora As tavernas Curando o Hungrim loucamente Encheu 1.600 de vidro dele Ah, beleza, né, velho Batalha Ganha, os caras Acho que não vai dar, não Não vai dar, não Do nada assim Me bateu a vontade de perder Que isso, mano Ok Então fazer o que, né O jogo quis que eu perdesse Então a gente perde Understandable, have a great day Se eles atacarem de novo a gente ganha A gente ganha nada Porque o cara vai ter... Ih, aqui vai atacar também O Scar Cara Até que o exército do Scar Talvez Consiga Mas você tem pouquíssima Na verdade Não tem nenhuma Cavalaria Mas vamos lá tentar bater No anão branco Eu sei que você bate Que você é bem forte Ele também é, né Mas... Ok A gente vai esperar eles... A gente vai esperar eles... Adentrarem essa cidade aqui Que aí eles vão estar vulneráveis com as suas unidades Deixa eu deixar aqui, ó Os escolhidos escondidos no mato Se a gente esconder os escolhidos aqui Eles vão estar em cover Não vai ser muito fácil de dar tiro neles aqui Mas se der para esconder mais uns de vocês seria muito bom também, velho Aí O Scar fica aqui Os objetos podem ficar aqui Servindo de tiro De algo, quer dizer? Não, de tiro Vambora É justo, né velho? Tem que torcer para você mesmo, né? Esse é o Nick Esperar um pouquinho mais longe aqui que eu acho que vai ser melhor, velho Se vocês decidirem dar a volta ali do nada Vai ser um problema Esse cachorro eu não vou conseguir bater na maior parte das unidades de projeto deles, né? Só para segurar Olha isso aqui, mano Os caras spawnam muito a artilharia, velho Não dá, mano É uma unidade que tem uma ideia muito legal de... De batalha, mas... É quebrado Bem quebrado Vai ser chatinho, mas a gente ganha essa guerra Na próxima campanha aí eu tiro esse... Esse mod do Sapers Já que eu vou ter que fazer uma limpa na coletânea mesmo Para tirar alguns mods que estão redundantes Aí, não problema A Scar vem para cá 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 A Scar. Então, vamos lá Oh, restaurador! Tremble, morfios! Para o Master! Chaos, vem! Planeiros estão mortos! Eles vão começar a invocar os patrulheiros, então por enquanto pode ficar longe mesmo Sem problema Se mata aqui nesse canhão, precisa segurar ele pra mim Vem com esses caras aqui Acho que vocês podem sair daí agora O anão branco deu as caras aqui, vamos lá bater nele Deliver slaughter Coase bloody glory Tchau 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 quase ganhando Agora que era para ele estar usando Muito mais fantaria de corpo a corpo, por ser anão Deveria ter mais barba longa, mais quebra-ferro, aí fica só spamando esse Saper Se não me engano esse é um mod que melhora um pouco a campanha do Belegard Só na unidade nova, na unidade mercenário, mas... Isso aí não faz falta não, então sem problemas É as unidades que o Saper coloca, essa aqui é mina de proximidade, tem espinho, as tavernas paradas Estava correndo! Eu espero agora! Um círculo! Seria cada mortal! Comido! Fica que seu nem turco se machucar! Ofendido! Estava correndo! Escalade todo o mortal! Finalmente o Mermolongas! Falta aparecer de novo. Perdeu! Por que a gente quer? Quem será que ele é? Os dois estão com vida baixa, hein? O Scar deixa de regenerar a vida dele com mais que ele tem. O que é isso? O que é isso? Por que eu vou só acelerar porque é só as tavernas que estão lá atrás, né? Vamos lá explodir umas minas de proximidade. Vamos lá, só... E... 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 Não, não, é o mod que coloca... Eu tenho quase certeza que eu morro do Belgar, é que eu esqueci o nome. Mas se for da minigun eu tiro também, não tem problema não. A minigun é legal, mas prefiro ficar sem a minigun do que colocar a sanidade quebrada aqui. Eu estou assistindo o jogo, mano. Ai meu Deus do céu, velho. O que aconteceu, velho? O que é isso? Eu perdi um meio. Ah, beleza, mano. Beleza. Ah, beleza. Tchau. Tchau, tchau.